Salve torcedor azul! Se inscreva no canal, e deixe seu like para não perder nada que acontece no Cruzeiro em primeira mão. Diante do que era possível conquista na última rodada, o Cruzeiro não atingiu o objetivo de levar vantagem para a semifinal, mas deixou uma boa impressão no balanço de como desempenhou na fase de classificação. Um cenário bem, mas bem distante do vivido nos dois últimos anos. Se sequer chegou à semifinal em 2020 chegou à mesma fase, ano passado, ainda aos trancos e barrancos. O Cruzeiro está entre os quatro melhores do Campeonato Mineiro, em 2022, com um trabalho que tem rendido bons resultados, ao mesmo tempo. Olhado o futuro, o Cruzeiro conquistou a vaga para a semifinal ainda na décima rodada, sem ter de chegar à última rodada com pressão. Uma nova chance foi aberta aos jovens do sub-20 de atuar no profissional e ganhar experiência. Alguns com a primeira, como o goleiro Ezequiel e o meia Vitinho. O desempenho ficou aquém, mas o trabalho de Paulo Pesolano pode ser considerado bastante positivo. Além de promover uma estabilidade na equipe, e tentar dar um padrão de jogo ao time, o treinador uruguaio tem dado espaço aos mais jovens. Anseio antigo dos cruzeirenses. Daniel Júnior e Vitor Roque, por exemplo, se tornaram figuras carimbadas nos jogos do time. Outros atletas também ganharam chance, como Giovanni, Denives, Ageu Mitkovo, Marcelinho e Josefer tiveram suas chances no decorrer. Muitos deles com boas apresentações. Respostas de quem pode ter mais chances na reta final do estadual e ao longo da Série B. Com eles, o treinador ampliou as opções que tinha no elenco, e pode fazer uma análise mais completa das necessidades para o grupo. Agora, o sarrafo para quem chegará e para aqueles que já fazem parte do projeto será mais alto. O próprio Paulo Pesolano disse que o Cruzeiro precisa chegar à final do estadual, situação que não ocorre a duas edições. A outra obrigação vem logo depois, com o início da Série B a ascender à elite nacional, é objetivo inegociável no clube.